Caraca, Thales, cê viu? Tô sobre da história que tá passando os portais, os negócios aqui na cidade, cê viu isso? Não, vi não, cara. É, eu vi no jornal nacional falhando. Só que eu tô com medo, sabe? De ver o que é. Sério? É, mano, que imagina. Pode ser alguém brincando com a nossa cara ou pode ser um... Mas não sei, uma macumba. Falei que esses negócios levam pra outro mundo. Sério? Caraca, mano. Mano, imagina. Até agora. A gente vai dar um bagulho desse e levar outro pra outro mundo. Mas eu vou levar pro mundo do dinheiro. Oi, louco. Ia ser bacana, imagina, a gente poder comprar tudo. Não? Não, imagina. Peraí. Você é muito burro, né? Ah, mais ou menos. Eu sou inteligente. Tá, tá, mas ó, se você encontrar um negócio desse, cê me fala, imagina. Se eu encontrar e a gente vai junto, tá? Tá bom, tá bom. Você também. Ó, e vamos fazer assim. Pra tudo der certo, pra ver se a gente encontra um, né? Imagina a gente encontrar um, pra ter uma aventura da hora. A galera desse vídeo vai ter que deixar muito like. Então, galera, que cê está assistindo o vídeo agora, deixa o like. Se você deixa o seu like, comenta a hashtag like. Se você quer um salve, comenta a hashtag salve. E comenta a hashtag portal. Pra gente encontrar um portal e a gente ir pra outro mundo, fechou? Ó, eu tô confiando em vocês, galerinha. Ai, aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter. Eu tô lá o dia todo conversando com vocês. E também baixa o aplicativo do canal, tá? Tá aí na descrição o primeiro link, tá? É muito importante, não é, Thales? Exatamente, galera. Não esqueça de comentar aí, hein? Hashtag salve. Mas tá muito calor, né? Vamos caminhar. Vamos logo pra... Vamos lá pra sua piscina, na sua casa. Tá limpa lá a piscina? Porque na última vez você foi uma xixão lá. Ah, mas... É, então, né? Tá limpinha assim já. O mocho veio arrumar, ó. Vem pintar. Ah, espero que esteja mesmo. Você não fez totô lá dentro, não, né? Oi? Você não fez totô na piscina, não, né? Hoje, hoje, não. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe, né? Ah, não. Eu acho que eu tô piscina pra piscina, não. Meu Deus, eu tô piscina. Não, vamos. Tá muito calor. Eu vou, mas se eu encontrar Alguma coisa boiando, né? Ah, filho, eu vou pegar e vou me pôr a tua boca. Não, que isso. Eu não vou fazer isso, não. Prometo, prometo, tá? Eu não duvido nada de você. Do jeito que você é louco. Sua casa já toda... Ah, eu vou falar pra sua mãe, então. Se você fazer isso. Não, só pra minha mãe, não. Eu vou falar pra sua mãe. Por quê? Minha mãe, não. Minha mãe, não. Olha, não faz isso. É, mas lembra naqueles dias que você fez xixi na piscina? Aí sua mamãe pegou e chegou. Ah, já saía. Foi você? Porque o Thales é meu filhinho E ele não faz isso. Sem que foi você E a culpa foi pra mim. Lembra? Mas, mas sabia que depois que você foi embora Eu falei que foi você mesmo? Você tá o quê? Oi? Ah, nada. Nada. Falei nada. Oh, você tem que pegar, Thales. Olha, você sabe o que eu fico bavo. Ah, você fica doido. Ah, você sabe isso, né? Tá bom. Eu prometo, se a gente for agora Nadar de piscina Eu vou falar pra minha mãe Que foi eu que fiz xixi na piscina. Olha, um cavalo. Cavalho. Eu sei onde é de cavalo. Parece que puxei. Olha. Aí. Yeah, pagaré. Eu quero também. Não, vem aqui. Vem aqui. Não me deixa. Vem aqui, não. Oi, Thales. Ai, ai, nada. Thales! Ai. Oi. Fala. Oi. Você tá vendo isso aqui, Thales? Você já tinha? O que é isso? Já tinha. Aquele balutro eu falei que tinha no Jornal Nacional. Aquele portal já. Meu Deus. Meu Deus. Aí, eu vou embora. Meu Deus do céu. Não, não, vamos não. Eu vou subir no pau de pânio. Vem, vem. Vem, vem. Não. Ai, meu Deus. Ele é louco. Aí, ó. Falhou. Jatinha. Vem cá. Vamo lá. A gente tem que ver o que é aquilo. E se for perigoso? Não é perigoso, não. Tem certeza? Tem certeza. Você nem sabe o que era isso. Você só começou a saber de portal por causa de mim. Como é que você sabe não é perigoso, não? É porque, sabe? Eu gosto de experimentar coisa nova. Deve ser legal. Aventura. É, tá lá na piscina eu nunca vi. Você cagou e não foi uma coisa boa, não. Você viu que não foi boa. Mas eu tava com dor de barriga. Ah, credo. Nossa. Aí não dava tempo de chegar, sair da piscina e ir pro banheiro. Eu vou preferir entrar nesse portal do que pra sua piscina. Depois dessa cena que eu limbei na minha mente aqui. Meu Deus do céu. Já, mas... Eu já tinha. Vamo, vamo, vamo. Pode falar. Não, é que eu tô com dor de barriga. Então é melhor a gente ir pro portal do que pra piscina. Então... Tá, mas... Como é que a gente vai entrar aqui? Pera aí. Ah, ué. 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 Como entrar aqui? Bum! Ai, Tales, vai, 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 vai... Ficou com medinho, né? Eu fiquei. Você me assustou. Tá. Será que é perigoso? Como é que é que... Pera aí. Isso parece ser ouro, né? Deixa eu ver. Ai, eu tô tentando bater, mas não faz. Acho que é ouro. É ouro. Tales, você tem força. Eu tenho muita força. Mas, pera. Eu soube que esses portal, eles se recliam também. Porque o pessoal tava destruindo. Aí de nada eles se recliaram, sabe? Aí... Eu não sei. Vai que eles recliam assim, não é nada. Aí ia ser louco. Tá. Meu Deus, e agora? Ai. Meu Deus. Eu tô tenso. E agora, Tales? Será que... Viu aí? Isso é uma cumba. Gente. É uma cumba. Eu tô com medo. Tô com medo. Mas, pera. Eu não quero que ali mais não. Que ali mais não. Vamos fazer assim. Que ali mais não. Será que os inscritos ajudam a gente a entrar nesse mundo? Acho. Os inscritos têm que ajudar. A gente tem que comentar. Galera. Todo mundo comenta aí. Pra o portal ativar, comenta ativa. Todo mundo comentando agora. O portal só vai ativar, eu acho, né? Se ficar forte em vocês. Se vocês, todos que estão assistindo o vídeo, comentar ativa. Tales, sai daí, Tales. Porque vai ser perigoso, gente. Tá? Todo mundo. Agora ativa, vai. Vou até dançar aqui, ó. Não, não vou dançar não. Vou ficar ligado. Ativa, ativa, ativa. Tem que ativar, tem que vir aqui. Uh. Tá. Hashtag ativa. Vou esperar a sintata que é impecante. A galera, a gente demora comentar. Galera, comenta aí. Comentário. Tá, vamos testar pra ver se funciona. Tem o portal. Vamos, vamos. Ativa. Não funciona, não. Eu acho que já sei o que é. A galera aqui. Não deixou o like também no vídeo, nem se inscreveu aqui no canal. Galera, like, se inscreve, ativa o sininho e comenta ativa. Tem que fazer isso tudo pro portal ativar. Se tá triste, se tá chorando, tá aí. É porque eles não comentaram, o portal não ativou. E tem que deixar o like. Deixa o like. Isso aí. Galera, pro Tales pra lá, deixa eu lá. Vamos lá, gente. Não pode deixar ele triste. Então, vamos lá. Vamos ver se a galera conseguiu agora, Tales. Vamos, vamos. Vamos lá. Um, dois, três e ativa. Ai, meu Deus do céu, Tales. Gente, tá. Ai, meu Deus. Que macumba é essa? Foi o Gisquito. Gisquito quer ajudá-lo. Vamos, vamos. Um, dois, três e... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tonto. Meu Deus do céu. Eu também. Eu vou tentar, vamos entrar, Tales. É sua culpa no que ele ia vir. Você que insistiu. O que que você falou? Eu falei, não vamos. Não vamos porque vai ser perigoso. Agora onde a gente tá? Como que eu vou achar, minha mãe? Toda aventura que a gente faz, você sempre pede pra gente fazer. E depois você fala que não foi, mandou. Você é engraçado, hein? Eu? Mentira, mentira, mentira. O Tales. Ai. Aquele cara ali não é aquele cantor, não? Aquele... É o MC Cavinho, Tales. Gente. Ai, meu Deus. MC Cavinho. Ei, ei, ei. Vem cá, vem cá. Oi, seu chafão. Oi, Cavinho. Oi. Isso que ele não é muito, é porque ele não fala com a gente. Ele é mó estrela, hein, Tales. E agora? Estrela, estrela, sabe? Estrela. Será que é porque ele ficou nervoso que viu muita gente? Tá. Oi. 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 O que são vocês? Ele falou com nós, Tales. Ai, ai. Estou feliz, estou feliz. Eu sou o Jotinha e ele é o Tales. A gente veio de outro mundo pra cá, naquele portal. Ixi. Portal? É, o portal. Não estava aqui com nós, chegou aqui com estilo, entendeu? Aí eu botei um portal aqui, loucão. Que? Ô, Tales, agora eu entendi. O quê? É por isso que é ouro e diamante, é oxitação, é funk, é que é vinho, mano. Você acredita? Ah, acredito. Agora que eu entendi, mãe. Começa inteligente. Chegou eu. Nossa, você tem um bicicleta, não posso andar? Olha este carro. Olha este carro. Oi. 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 Você está falando baixinho, por quê? Você está rouco, vai dar muitos shows. Estou um pouquinho. Eu estou melhorando. Eu quero dar de calma. Socorro, não estou chegando nada. Não estou chegando nada. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Socorro. Ô, Kevin, vai cá. Vai cá. Olha para mim. Olha para mim. Dá um grito. Sai. Ah. Estou ruim. Estou ruim. Por que você está falando baixo? Eu não gosto de pessoas que falam baixo. É que eu estou no rouco, tá ligado? Mas eu não quero você rouco, eu falo alto. Eu quero ver você cantando. Ih, gente. Meu, você tá, 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 me tenso. Mas eu não quero ver se eu não entendo. Nossa, ele quer ver no Paraguai, eu acho, Thales. Ele não sabe nem falar direito. Acho que tá, mano. Não, mesmo. Vou levar sua bicicleta e vou botar no grau. Erru. Vem, Thales. Vem cá que eu te faço. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Ô, Jotinha, Jotinha, você roubou a bicicleta dele, Jotinha. Não, não, eu vou devolver. Tem o bicicleta vinho, Jotinha. Já vai. Vocês, consegue subluxir? Eu consigo. Oi? Eu consigo também, ó. Ó. Ai. 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 Pera aí. Ai, eu não tô conseguindo. É muito áudio. Eu sou inteligente, seu tosse. E aí? Eu vou puxar. Aí, ó. E aí? E aí? Ó, Thales. Oi. Sua mãe tá ali, de novo. Oi? Sua mãe é esse amigo dela, aquela vaca. Ela tá aqui, ó. Minha mãe. Oi, mãe. Veja minha mãe. Mãe? É sua mãe. Parece com ela. Eu tô me dando aqui, ó. Oi, mãe. Mãezinha? É, ela tá... Ela não tá falhando. Ela falou no mundo. Mãe, mãe. Mãe, você é muito bonita, sabia? Tá. Você é igual, você é minha fala. Ô, ô, tá bom, tá bom. Deixa a sua mãe aí, ela já... Tchau, mãe. Ô, ô, Kevinho. É, a gente vai pôr lá no seu mundo. Só que seu mundo é legal, não, cara. Você vai cantar pra gente também, né? Você tá rouco? É, eu tô pouquinho rouco, mas eu acho que dá pra cantar um pouquinho, né? Tá, canta. Deixa eu dar uma paleta. Até minha mãe quer ver, eu vi, ó. Minha mãe tem aqui pra vir também. Minha mãe. É, canta. Vai. É, eu acho que você quer ver o do Paraguai. Como é que ele cantou assim? Ele... Ele foi dormir. Ah, vamos embora então. Vamos... Vamos para essa casa. Eu vou ter preparado aqui pra danchar e ele não cantou. Vamos fazer má culpa pro portal ativo. Ai, começou a chover. Ai, tá, eles vão embora. Ai, meu Deus, eu vou ficar doendo. Não, eu vou manhando. Ai!